Tente não rir Achei outro Eita porra Ah que eu paguei dois mil na minha cadeira game Que mano é cadeira game rapaz Aí ó, não vai lá e pega logo o orelhão E faz logo a cadeira game Cara, tem muito tempo que eu não vejo um orelhão, hein véi Será que não tem orelhão hoje demais não? Não tem mais não, tiraram Não, amiga Olha, véi Você me ama pouco ou muito? Pouco Pouco? É brincadeira, mãe? É brincadeira? É brincadeira Essa corrida, se liga nessa corrida O cara tá dentro do shopping E ele quer ser Ele quer vir do primeiro piso pro terra Miserra É oito conto Que é buscar aí pra pegar dentro do shopping E eu chego Eu vou botar o carro no elevador Tô dando no cu, hein? E eu que fui para uma Do nada Trilha achando que ia sair tudo normal E o olho boi querendo pegar todo mundo Meu irmão, o cara do Nordeste tem sorte não, porra Acaba compra o computador no Aliexpress Monta as coisas Quando o cara vai ligar Ele tem um barulhinho estranho Olha o barulho que ele faz Tu já vai jogar de novo Já vai jogar de novo Desculpa Ai, pelo amor de Deus Ai, ninguém gosta de você Ai, pelo amor de Deus Não sei Ai, Deus não me engano Meu amor de Deus Eu não entro Não achei lugar pra estacionar Mas vou ter que parar aqui mesmo O lado bom tem um Peugeot esse Você liga o Psica-Alerta Ninguém vai falar nada Ninguém vai achar o saco Vão achar que o carro tá quebrado Fruta com Jota Eu coloquei jabuticaba Coloquei jaca Tá Nome com Jota Júlia Júlia? Tem Júlia, por quê? De onde você conhece Júlia? Não conheço Júlia Eu coloquei porque Júlia, ué Ai, rapaz Pocotó, 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 pocotó E é guia, pocotó É guia, pocotó Tó Pocotó Tó Ai, ficou muito bom O que ficou muito bom? É você, garota Eu vi Eu vi, eu vi o que tá acontecendo E que tá acontecendo assim O que eu fiz Foi a esta É Que, cara O que é acontecendo? Que, cara 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 você vai colocar essa mesa como lisa a gente vem no mercado aqui que eu encontro o sal fechar do aí não foi não que eu joguei bola hoje eu joguei bola hoje o que eu fiz foi joguei demais vai que nem só decora do brasil vai toma olha só tranquilo o rapaz está certo isso de oi mãe também é tudo bem diga eu tô feliz que o papai é muito maneiro vai muito morado diga olha que linda que eu tô limpa vai abrir lá e na festa que festa ele tinha minha filipinha e graça misericórdia meu deus oi 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 Funque Bundy Não escute não é Tava ruim, agora parece que piorou Nem fuzendo Pera aí, a galinha também Olha essa merda desse carro Vira pra direita aí, exterta tudo Tá embolando o fio da buzina, velho E o povo bolado, bolado Deu uma seta pra avisar ele que é pra direita que não vai virar agora Hoje tá de modo Senhor, hoje tá de modo Vamo, 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 vamo Vamo, 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 vamo Vamo, 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 vamo Vamo, 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 vamo Vem no filme, caralho, viram reunido Cara, quando é assim, é terça-feira, duas horas da tarde Ou segunda, onze e meia da manhã É inevitável, né, mano? A tropa Tomando uma cerveja e assistindo um filme Olha lá, tipo aqui e o caralho, tá A engenharia brasileira tem que ser estudada Olha pra essa escada Vamo subir um pouquinho aqui pra vocês se ligarem Mano, isso aí tá a cara da tragédia Já não consigo mais subir, já Como assim, cara? Vamo, vamo colocar a musiquinha aqui pra ver se ele vai gostar dessa música, hein Vamo ver o que ele vai achar, hein Pode fazer isso, velho? Segura aí, vê se ele vai mexer Ele tá mexendo aí Põe aí, ele tá gostando, põe aí Ele tá gostando, ó Não fica muito alto lá dentro, não? Ele tá mexendo aí